E aí, a construção e a revitalização do centro de ensino, o deputado D'Arcoutinho. Entregue aí a revitalização da escola. Nossa, que é o que eu tenho. Nossa, que é o que eu tenho. Nossa, que é o que eu tenho. Agora, esse lado aqui, da biblioteca. Uma festa de jovens de entrega, na operação, na operação, para as terrenças internas aqui, no centro de ensino, o deputado D'Arcoutinho. E agora, o presidente da biblioteca, o presidente da biblioteca, o presidente da biblioteca, o presidente da biblioteca, o centro de ensino, o deputado D'Arcoutinho. Muito bem? Aê! A revitalização da biblioteca, Francisco Olímpio Bacelá Corrêa, o centro de ensino, o deputado D'Arcoutinho. A revitalização da biblioteca e da escola. A Laurina Corrêa, A Laurina Corrêa, o deputado D'Arcoutinho. A Laurina Corrêa, a espaçoutinho de construcciones, a mäta cruda D'Arcoutinho de augmentation do 2019 da de ensino, sessão formalização daaração, um banca com uma beispielsweise dearina. Obrigado.